Quem é que você vai encontrar hoje, Zene? Quem é? Solta! Se encarna de meia assombração! Sai! Piranha! E se eu for? E daí? Você paga minhas contas? Paga... Minha mãe que tá certa, você não vale nada! E vai pro colinho dela! Eu tô sambando pra você, ó. Tô sambando! Bate! Bate! Daqui, ó! Quero ver se aqui tem outro pra dar na minha cara! Tá com a cara coçando, né? Mas não vai ter não, tá? Bate, covarde! Hoje eu não vou te dar esse gostinho não, tá? Vê se me erra, tá? Você sai fora! Não chega perto de mim nem da minha filha! Você tá ouvindo? Cadê a minha filha? 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 Mãe, filha, filha! Ah! Nada! Minha filha, levaram a minha filha! Levaram ela! Levaram ela! Música Alô? Glauco? Nina, não estou entendendo essa sua aproximação com a ID Olha, eu não posso falar com você agora Imagina, fica à vontade Outra hora a gente se fala, tá? Até logo M... Nina! Nina! Música Pronto Era ele Como é que você notou? Um jeito de falar Por favor Esse jeito meio mal criado Sabe esse tom que as mulheres usam com os homens Quando nós estamos ofendidas? Vocês ainda não voltaram? Não, não, ID Não tem volta não Essa história acabou definitivamente Será? Acabou, acabou aqui dentro, sabe? Esgotou Quando acaba mesmo A gente nem briga mais Você acha? Pura observação Eu não tenho muita experiência com brigas Aliás, nenhuma Eu e o Glauco nunca brigamos Não? Eu não lembro da gente ter passado um dia sequer sem se falar Imagina Um dia sequer sem se beijar E é mérito dele, viu, Nina? Mérito dele Eu devo reconhecer que o mérito é todo dele É insuportável, Nina Há dias que a gente nem se fala Nem se olha Sabe o que é viver dentro da sua própria casa Evitando uma pessoa Ah, eu só aguento por causa da Raíssa Mas eu te garanto uma coisa, hein? É só a Raíssa crescer um pouco mais E eu me separo da ID Sabe, Nina O Glauco é um marido raro É Eu tive muita sorte Muita sorte De ter encontrado um homem assim Tão empenhado em me fazer feliz Ah Obrigada Mas fala de você Ah, não, minha querida Não Não se preocupa, não, ID Eu ando meio assim ultimamente Mas Mas passa, viu? Olha, você por favor não comenta nada com o Glauco Porque não ia ficar bem Pra minha imagem profissional Você entende, né? Imagina Esse é um assunto só nosso Você ainda gosta desse homem, Nina? Será que não vale mesmo a pena tentar outra vez? Hum? E como estava trajada a menor? Ela estava com uma blusa rosa Uma calça estampada Ela só tem oito anos, seu bota E não enxerga, seu gomito Ela não enxerga Sim, eu sei Mas não enxerga nada? Não, ela nasceu assim Calma Calma Eu já acionei a patrulhinha Que fica ali na esquina da vila Tem um amigo meu de plantão hoje lá Olha que alfeitosa Se acontecer alguma coisa com a minha filha A culpa é sua, tá? Minha, se você não tivesse isso Não é hora para desinteligência entre o casal Vamos priorizar a vítima Vítima? Você acha que a minha filha vai ser vítima de alguma coisa? É isso? Ué, não é ela que está perdida? Então, ela é a vítima Não vocês dois Nossa Senhora Ô meu Deus Você quer uma água com açúcar, meu amor? Pega lá na cozinha Segundo, só segundo A patrulhinha chegou Vamos embora Vamos embora